A granada, falei granada, granadeiro, granadou, a granada do mal Granadeiro é bem legal Granadeiro era um menino bem legal Ele tinha uma granada animal A granada do bichinho enfurecia, a fumaça já saia e o bichinho sorria Não, não é internet não Quem manda você morar no Acre do lado do Nestoque? Pera dizer o que? Morando entre a sua casa e a dele Ah, entre a minha casa e a dele tem uma ponte Pode ser Desde que eu tenha meu computador e uma fogueira Esquentar o corpo Desconecta da Steam, depois conecta de novo Pô, reiniciei o computador, que é mais que isso Quebra o seu computador, compra um novo e baixa aí e vamos jogar O suporte tá com conexão ociosa É com vontade de jogar logo Esse equilíbrio tá baitu, ele chama o cara de gato, de linda, fala que ela tá chorando Eu tô matando com você, cachorro Hummm, boiola Ai, granadeiro, você leva duas granadas de um lado e do outro A granada, fala aí, granada, granadeiro, granador, a granada do mal Granadeiro é bem legal Granadeiro era um menino bem legal Ele tinha uma granada animal A granada do bichinho enfurecia A fumaça já saía e o bichinho sorria Vamos, granadeiro, me siga Me siga, cachorro Granadeiro, posso te chamar de cachorrão? A moleque vai ficar excitado, mano Posso te chamar de cachorrão? Eu não posso Ai, morri Olha, granadeiro, o próximo que eu morrer vai ser por você Vem pro amor, cachorrão Uau Eu sou um leão brabo Miau Miau Ai, granadeiro, estou do seu lado Nossa, eu tô bem, só red Só red Vou te proteger, granadeiro, me siga Espere, espere, espere Ai, meu escudo está ligado, granadeiro Venha comigo Estou aqui por você Ai, granadeiro, quero pegar na sua granada da esquerda Porque a da direita já é dele Foi que eu já morri Cadê o granadeiro para proteger-me nesses momentos difíceis, hein, cachorro? Ele está aqui Ele não quer, né? Vou poder tirar a boca Cala a boca que o granadeiro está aqui comigo, falhaça Olha com ele, Zoraki, você não sabe o que eu estou sentindo Vai, Lazulu, põe moral também que o Zoraki é fraco para zoar Vai, Lazulu Ai, granadeiro, queria te conhecer, sabia? Você parece ser muito interessante Hara com isso, Zulú, ele é meu Eu não, seu não Divid Eu não divido, ele é tão mósculo Só apelido dele me deixa escurecido de maldade amorosa no meu coração Ai, me deixa sentada Cachorra Para mexer com ele, cachorra, safada Ai, eu tô tarada Eu tô muito tarada Tá tarada, tá tarada, tá tarada Remola, pisco o olho E faz cara de safada Ele nem jogou, ele foi pro pôr Ele parou pra... Ele já tá pensando assim Sou foda Os pontos que ele conseguiu ali foi de esperma Que ele conseguiu acertar Ai, estou indo com o granadeiro novamente Que sorte Que viadão bonito Pra trás de você, granadeiro Sorte não é destino Ai, amiga Adorei esse de destino De dois papos de destino Tão misterioso Ai, eu quero ter essa sorte Ai, caraca, morri O que tá falando, mano? O granadeiro está gemendo De paixão por mim Não, fala mais alto não Adora sua voz misteriosa De caralho Ai, você não viu Zulu A voz de menina que ele usou A voz do jogo Ai, meu deus Ele é menininha como nós É bicha É bicha Isso, sai, sai, sai Merda O moleque vai chegar A sua mãe dele vai fazer Mãe Tenho duas namoradas Putz, que deu O cara invadiu Eu vou jogar na moral Reloading 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 Ele falou Reloading Reloading Vem, granadeiro Rela em mim, cachorro Rela em mim, cachorro Logo a gente toque O tal do cabra macho Fidiacriano Ae, granadeiro Tá tirando onda, mano Que bosta é essa, velho Fica cantando Quem tava jogando No computador aqui, mano Porra Tá tirando Ae, granadeiro Eu tenho tripla personalidade Tadinho do moleque Vai confundir a cabeça do moleque Para Meu som bugou, mano Que isso Eu matei tanta gente assim Meu som bugou Outstanding O que ele tá falando em inglês? How are you, my friend? Bom, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Deixa aquele like Inscreva-se no canal E compartilha com seus amigos Bom, deu um pouco de trabalho Fazer essa edição Mas se você quer mais Essas edições Assim, esses vídeos bem editados Com bastante cortes E tal assim Deixa aí Nos comentários, valeu? Então Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau